O Palácio do Raio Estamos de frente de um palácio que é o Palácio do Raio, construído em meados do século XVIII por um comerciante abastado da cidade, encomendado a André Soares, o mais importante arquiteto bracarense. Este palácio, cerca de 100 anos depois, foi adquirido por Manuel Raio, que lhe dá o nome e também os azulejos azuis que lhe são característicos. E Manuel Raio acaba por abrir esta rua para criar duas residências para as suas filhas e acabando de criar um resumo perfeito da cidade de Braga, que é ter um palácio barroco, conviver pacificamente com duas casas neoclássicas, atualmente com um edifício de ferro e aço e vidro, e também com um santuário pré-romano dedicado à Neusa de Nábia, uma divindade local com culto em torno da água. Este é o exemplo perfeito de uma cidade que se constrói e se reinventa sobre si própria.